Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Para quem não conhece, eu sou o Daniel. Hoje eu vim fazer um vídeo de atualização. Se você gosta de plantas, vem comigo. Vamos falar sobre gardenia hoje. É uma excelente planta. Eu tinha, quando eu adquiri ela, eu fiz um vídeo, mas a flor estava amarela, por causa do sol. E hoje, vim fazer uma atualização, abriu uma florzinha. Vou mostrar para vocês. Porque muita gente ficou na dúvida que se essa planta tem a flor amarela. Mas não, ela é branquinha. Vamos lá? Então, ela está aqui, a flor dela. O nome dessa planta é gardenia. Olha ela aqui. Eu adquiri ela, ela estava com bastante flor, mas porém estava amarela. Igual essa pontinha aqui. O amarelo é porque ela está se adaptando aqui em casa. Como ela está se adaptando ao sol, quando você adquire uma planta, ela vem de estufa, que nem todo mundo sabe. Ao colocar no sol, você vai ter problema. Igual eu estou tendo problema com essa rosa do deserto. Ela está caindo a flor, não está... Olha aí, inclusive caiu essa. Ela não está segurando, porque ela está se adaptando. As próximas florais, ela vai segurar. É igual essa gardenia aqui. Ela... As primeiras... A flor caiu tudinho. Porque está aqui no sol. Está abrindo bastante botãozinho novo. Como ela está no sol, as primeiras flores caíram tudo e as que ficaram amarelou tudo. Essa já está segurando a cor. Está branquinha mesmo. Essa flor tem um perfume essencial. É muito... Muito forte o perfume dela. É... Um perfume que ela passa a noite toda com aquele perfume bacana demais. É uma flor que dura bastante. Ela abriu já tem uns três dias. Uns três, quatro dias e está... Ainda é muito bacana. O perfume dela é excelente. Eu vou estar fazendo as mudas dela, que as mudas dela é feitas do... Através do... Do calho aqui. Você corta e faz a muda. É uma plantinha muito difícil de encontrar. Porém, eu encontrei essa mudinha. Adquirei a tussa aqui para casa. Ela está aqui no sol. No sol pleno. E está se adaptando muito rápido. Então, hoje eu vim trazer essa atualização. Somente para mostrar mesmo para vocês que a... A florzinha não era amarela, igual estava no início do vídeo. Do primeiro vídeo. Eu vou deixar esse vídeo que eu fiz aqui embaixo na descrição. Se você tiver curiosidade, vá lá e confira. E muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.